Calma! Antes de você ir para o meu vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu workshop. É um workshop gratuito e online, onde eu vou te ensinar como passar em cálculo. Eu vou te dar o passo a passo, tudo o que você deve e não deve fazer para aprender essa matéria aqui, que assusta tanta gente. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link para esse workshop, que você clica, ele vai enviar 4 de 11 de novembro e eu te espero lá para você aprender cálculo de uma vez. Infinito é um valor desconhecido. Como assim desconhecido, professor? Infinito é um valor grande. Será? Será que é um valor grande? Mas eu até concordo com você que é um valor grande, mas ele é um valor grande? Mas o que é grande? Esse é o símbolo do infinito. O que é grande? Se eu chegar para você agora e falar assim, olha, eu vou te dar 100 reais em moedas de um centavo. Você vai achar que isso é muito dinheiro? Isso é dinheiro pra caramba? Você vai falar, nossa, quanto dinheiro, cara! É muito dinheiro. Você vai achar isso? Não, você não vai achar. Agora, se eu chegar para uma criança de 4 anos e dar 100 reais para ela em moedas de um centavo, uma sacola gigante de moedas de um centavo e falar para ela, toma, isso aqui é seu. Será que ela vai achar que é muito dinheiro? Eu acho que ela vai achar que é muito dinheiro. Só que para você não é. Então, o infinito não é um valor que eu sei. Não é um 5, não é um 3, não é um 10. Infinito é um número desconhecido. Eu só sei que ele é muita coisa. Coisa pra caramba. Mas é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa que eu nem sei quanto é. Que para mim pode ser mil moedas de um centavo. Para você pode ser 10 mil. Para o outro pode ser um milhão. Eu só sei que é muita coisa. Mas não é um valor X. É 10, é 100, não. Infinito recebe esse símbolo de infinito justamente porque ele não tem um valor. E o infinito pode ser um infinito positivo ou pode ser um infinito negativo. Correto? Certo? E aí, agora nós vamos começar a tratar dos limites tendendo a infinito. Limites de uma função tendendo a infinito. Eu faço assim porque eu tenho dificuldade, de verdade, gente. Eu tenho dificuldade de fazer esse 8 deitado. É um 8 deitado, tá? Eu faço duas bolinhas porque eu sou limitado. Sou limitado. É como se fosse o 8 deitado aquilo ali. O que significa isso? Significa que eu tenho uma função. Eixo X. Eixo F de X. E eu estou estudando. Eu estou vendo o que acontece. Eu estou vendo qual é o fenômeno que vai ocorrer quando o meu X tender ao infinito. Quando o meu X ir lá para o finalzão. Forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas tabajara. Você tem um forno de micro-ondas. Você comprou e está feliz com o seu forno de micro-ondas. E você programa o seu forno de micro-ondas. Pegar o forno do fogão. O fogão é melhor. Não, micro-ondas, micro-ondas, micro-ondas. Forno de micro-ondas. E você vai assar um frango no seu forno de micro-ondas. Você compra o frango e lá no frango fala assim. Frango vai assar a uma temperatura de 80 graus. Programe o seu forno de micro-ondas para 80 graus. Eu não sei a temperatura. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui com relação a... Esquece! Eu acho que é 80 graus. 80 graus. E você vai lá no seu forno de micro-ondas e põe 80 graus dele. E aperta o botão ON. Liga no seu forno de micro-ondas e põe o frango lá dentro. O que você acha que vai acontecer? Aqui é 0 graus. Temperatura. Temperatura. Em graus Celsius. Deixar um T grande. Tzinho do tempo. O que você acha que vai acontecer? Aqui é 80 graus. Você acha que você vai apertar o botão e vai estar em 80 graus? Não. Não vai. Você vai apertar o botão. Aqui é 80. E vai acontecer uma dessas duas situações aqui. Ou ele vai subir lentamente. Ele parte dos 20. 20 graus é a temperatura ambiente. Ele vai partir do 20 aqui. Ele vai vir aqui e vai subir lentamente. E se aproximar do 80. Uma possibilidade. A outra possibilidade é ele fazer isso aqui. Ele subir mais rapidamente e ficar variando aqui. Até tentar estabilizar. O seu objetivo como projetista desse micro-ondas. É fazer com que a temperatura chegue no 80 graus que a dona de casa quer. O quanto antes possível. Variando o mínimo possível. Esse é o seu objetivo. O que o frango fala lá. É 80. Aperta e vai ter que estar 80. Só que não vai ser automático. Certo? Agora uma coisa eu sei. Que ao longo do tempo. Tendendo ao infinito. Esta temperatura vai estar em 80 graus Celsius. E o que é o infinito? Pode ser daqui uma hora. Duas horas. Três horas. Quatro horas. Cinco horas. Oito horas. Duzentos e quarenta horas. Um milhão de horas. Ao longo do infinito. Vai estar a 80 graus Celsius. E vai se manter em 80 graus Celsius. Porque é isso que a dona de casa quer. E é para isso que o micro-ondas existe. Certo? Isso é um exemplo para você entender um pouco do infinito. Eu estou falando do infinito com relação ao tempo aqui. A variável aqui é o tempo. Uma hora. Duas horas. Três horas. Infinito de tempo. Vai estar em 80 graus. Se eu tivesse um gráfico dessa função aqui. Se eu tivesse um gráfico. Isso aqui. Função T de T. Essa função. Eu tenho certeza absoluta. Que ao longo do infinito. Vai dar 80. 80 graus Celsius. É isso que significa. Isso que significa. Ok? Entendido? Essa é a ideia do infinito. O que acontece. Eu estou estudando o que acontece. Ao longo do infinito positivo. E ao longo do infinito negativo. Beleza? E infinito não é um valor. Não é um valor. Não é 10. Não é 10. Infinito. É relativo. Eu não sei quanto vale infinito. Entendido aí? Coloca aí para mim se vocês entenderam. Está entendido? Está entendido? Conseguiram entender? Coloca aí para mim. Tranquilta.